O Tribunal de Contas do Estado lançou uma nova plataforma para o acompanhamento da execução contratual de obras e serviços de engenharia e arquitetura no Estado, o Licita Com Obras. O Licita Com Obras é o novo sistema do Tribunal de Contas, ele é destinado ao acompanhamento da execução contratual das obras e serviços de engenharia e arquitetura do Rio Grande do Sul. Os principais objetivos do sistema são conseguir contribuir para a melhoria da fiscalização e da gestão dos contratos por meio da cooperação do Tribunal de Contas com os nossos juridicionados, os nossos entes fiscalizados, disponibilizando uma ferramenta gratuita para controle da execução das obras públicas. E também tem como objetivo aumentar a eficiência das auditorias, proporcionando com que os auditores possam fazer a execução da auditoria com comitante, ou seja, acompanhar a execução da obra a par e passo conforme ela está sendo executada. E mais importante que isso também é disponibilizar as informações para a sociedade por meio de um portal de transparência que será o nosso Licita Com Obras, que ainda está em desenvolvimento, mas será disponibilizado para a sociedade em breve e que possibilitará com que o cidadão lá na ponta consiga verificar o andamento das obras por meio do portal do Tribunal de Contas. No momento que a gente sabe quais são os contratos existentes, a fase que estão, o que está acontecendo nos recebimentos de etapas, até nas responsabilizações eventuais de uma empresa que não tenha cumprido uma etapa, que não é o foco do sistema, é muito importante para que a gente tenha segurança de o que está acontecendo e possa fazer a seleção das obras que necessitam de alguma atenção, dos serviços que precisam ser avaliados com mais cuidado. Foram apresentadas funcionalidades do sistema e proferidas palestras sobre a nova lei de licitações e contratos, ministradas por auditores do Tribunal, Álvaro Malheiros, Andréa Couto, César Mota, Cláudio Bride, Maurício Dias e Paulo Pinto. A cerimônia de lançamento aconteceu no Auditório Mondersil Paula de Moraes, do Ministério Público do Estado, e contou com a presença de gestores públicos municipais e estaduais, além de engenheiros e arquitetos.